Oi, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de tour por bazar beneficente a partir de R$ 1,00. E aí, eu já mostro pra vocês o meu look. Como vocês pediram, sempre estou aqui mostrando pra vocês o que eu uso no dia de fazer os garimpos. E aí, vocês gostaram, pessoal? Lembrando que, olha, blazer que estou usando custou R$ 1,00 e essa texote foi R$ 2,00. Vocês acreditam, gente? Aí, eu começo, então, no bazar mostrando pra vocês esse vestido super diferente, colorido, com uma parte em tule. E aí, vocês gostaram? Olha que texote, gente, diferente. Eu já vi várias pessoas, inclusive, aí nas redes vizinhas usando esse tipo de texote. Uma saia no verde lima, super legal. E esse bazar aí que eu estou visitando nesse dia é o bazar Faz Bem Sorrir, tá, gente? Mais uma peça aí pra vocês de inverno, inclusive, super legal. As peças aí nesse dia, exclusivamente, gente, nesse dia, olha, estou passando a informação bem clara pra vocês. Estavam aí de R$ 1,00, R$ 2,00 e R$ 5,00, tá? Não sei se essa promoção irá permanecer. Inclusive, eu quero até contar pra vocês já aqui no início do vídeo que esse bazar vai mudar de localização, tá? Esse bazar fica, gente, aí na Rua da Feirinha aos sábados. A feirinha fica atrás da Caixa Econômica Federal. Então, esse bazar vai passar nada mais, nada menos, para o andar de cima desse prédio aí. Normalmente, ele... Normalmente, não. Esse andar aí é o de frente pra feirinha. Então, o que irá acontecer é que eles só irão substituir o andar. Vão passar aí, no caso, para o segundo andar, tá? Então, assim, é a mesma localização, né? A mesma rua, porém, só vai subir um andar. Vocês vão subir uma escadinha e já estarão no bazar. Inclusive, o dia que eu for, tá? Que eles estão se mudando essa semana, eu vou mostrar pra vocês. E vamos aí pelo tour, gente. Tem tanta roupa legal. Vocês vão ficar babando. E um fato é que, infelizmente, o bazar também não envia as peças. Mas, pra vocês que são aqui de Nova Serrana e região, vale muito a pena visitar. Porque tem muita coisa legal. Principalmente pra quem revender, quem quer revender. Enfim, gente. Vamos dar continuidade aqui. Comecei esse vídeo um pouco nervosa aí. Então, assim, vocês me desculpem, tá? E vamos dar continuidade aí às peças maravilhosas. Gente, eu sempre fico chocada quando eu frequento esses bazares. Como vocês estão vendo aí, ó. Eu mostrei umas saiadinhas, né? Tem muita gente que gosta desse estilo de saia. Esse tipo de lavagem. Então, você paga aí, gente, menos de cinco reais numa peça dessa. Muito legal, né? Olha, encontrei essa batinha super fofa. É aquela que dá aquela amassada. Mas, você passando, fica a coisa mais linda e estilosa. Eu amo esse tipo de blusa, inclusive. E aí, o Leo, gente, meu esposo, conseguiu filmar pra mim nesse dia. Normalmente, eu quase não consigo, né? Filmar sozinha. Mas, nesse dia, ele me ajudou. E aí, eu estou mostrando pra vocês uma blusa de alcinha super arrumadinha. É aquele estilo de peça que dá pra você ir em qualquer lugar. E aí, vocês podem observar que o bazar já está mais vazio. Porque elas estão mesmo fazendo essa mudança. Mas, olha, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Logo, logo, eu vou gravar aí pra vocês. Numa parte que vocês amam, tá? Não sei que dia que eu vou aí. Mas, aguardem esse vídeo que eu quero gravar com muito carinho pra vocês, tá? Olha aí, gente, que peça legal. Olha, é um vestido. É um vestido, tomara que caia. Eu sei que tem muita gente que está usando esse estilo de peça. Olha, tem zíper atrás. É uma peça super colorida. Que dá pra você colocar aí com tênis, uma rasteirinha, uma coisa assim. E eu já vou até dando ideias pra vocês aqui. Olha, vejam bem. Eu aí, de olho no Henrique. Como vocês puderam observar, o Henrique, como sempre, está com a gente. E eu achei essa polo, gente, nada mais, nada menos que... A polo da Duda Lina. Eu acho que não deu pra focar direito aí. Mas, é uma polo da Duda Lina. Olha aí, gente. Uma camiseta, assim, que você compra muito caro em vários lugares. Estou mostrando aí mais uma peça pra vocês. Super versátil. Que dá pra usar no dia a dia. Que dá pra montar um look aí à noite também. Que fica muito legal. Então, sempre que eu pego as peças, gente. Eu sempre vou imaginando, assim, vários looks. Esse cropped aí. Inclusive, eu já mostrei esse cropped, viu, gente? Em vlogs que eu gravei aí. Porque, assim, tem peça que demora mais pra sair, né, gente? E tudo bem. E assim, eu vou mostrando pra vocês. Olha que blusinha aí. Super fofa. Eu sei que tem muita gente que gosta, né? Desse estilo de estampa, assim, mais verão. Mas, inclusive, agora também está usando muito, né? Agora, no outono e inverno. Super colorido. Achei mais uma peça aí super legal. Gente, é o que eu falo pra vocês. São roupas muito boas. Inclusive, esse bazar costuma ter muita peça, assim, de marca. Eu tenho roupas muito boas, tá? Que eu garimpei aí. Aí, eu peguei essa blusinha. Eu fiquei até pensando. Eu levo ou não levo pra casa? Infelizmente, eu não trouxe. Mas, é uma blusa, assim, gente. Uma camiseta muito arrumada. Muito linda. Nessa cor super usável. O que eu acho, assim, eu, particularmente, eu acho que combina com todo mundo. Ela tem uns brilhos, sabe? Assim, uma coisa bem bonita. Mas, eu não sei, não, viu, gente? Eu vou olhar nas peças, assim, e depois eu fico. Ai, meu Deus, podia ter pegado. Aí, eu achei essa camisetinha tão fofa também, gente. Do Batman. Com certeza, serviria o Henrique. Nossa, eu sempre ia achar alguma coisa pro Henrique. É uma coisa que serve o Henrique. E eu, de olho aí, ó. Gente, tem vídeo mais real do que esse? Eu não vou cortar essa parte, tá? Porque, tô mostrando pra vocês a realidade de como eu gravo os vídeos. Porque eu tenho que ficar sempre de olho no Henrique. Aí, eu achei essa blusa também super fofa. É uma blusa aí no P&B. Que tem uma amarração. Olha que chique, gente. Que isso aí ficaria. Você coloca uma calça skinny e joga ela por cima. Coloca uma botinha. Uma coisa assim. Fica super charmoso, né? E eu já quero convidar vocês a deixarem o like nesse vídeo, gente. Porque eu estou sempre trazendo novidades aqui pra vocês nesse canal. Então, olha. Eu sei que eu mereço, hein? E eu achei esse uniforme aí. Eu não sei se eu posso dizer que é uniforme. Achei esse uniforme super legal aí também. Achei bem bacana. E aí, gente? Eu achei essa jaquetinha também. Olha que bacana. Olha que gracinha. Se ela fosse, assim, no modelo alongado. Nossa. Com certeza eu teria trazido pra casa. Só não peguei essa aí. Porque, assim, sinceramente, ela não me agradou tanto. Mas eu achei ela muito diferente. Gente, olha isso. Várias formas de você se vestir bem. De você ficar arrumado. Pagando menos de cinco reais. Essa peça também, gente. Eu achei muito arrumada. Muito chique. Parece, assim, estilo um colete, sabe? Assim, na alfaiataria. Eu achei muito diferente. Vocês conseguiram ver? Os detalhes dessa peça. E ainda é aquele tecido, assim, super arrumadinho, sabe? Nossa, eu amo esse estilo de peça. Aí, eu peguei essa calça também pra mostrar pra vocês. Que é uma calça na alfaiataria. Ela tem esse detalhe aí na cintura, gente. No cos. Olha que chique. Que coisa mais diferente. Então, é o que eu tô falando pra vocês. Eu tenho várias peças no meu guarda-roupa. Desse bazar. Que costuma ter peças muito maravilhosas. Eu achei essa camiseta muito legal também. Com tons terrosos. É uma cor que está bombando. Está se usando demais. Há mais uma t-shirt aí na cor azul. Agora, nós vamos ir para o outro lado, tá? E eu vou continuar mostrando pra vocês aí as novidades, gente. Olha, esse vestido é um vestido cinza, tá? Que pra uma mulher mais alta, dá pra fazer uma marcação com o cinto. E, na verdade, agora que eu tô observando, que ele tem uma fita aí, sabe? Pra fazer a amarração. Fica super chique, né, gente? Aí, eu achei esse vestido também, olha. Super despojadinho. Pra quem gosta, né? De vestido que marca. Ou, de repente, você pode estar fazendo uma marcação aí com o cinto. Nessa cor listrada. Super versátil. Atemporal. Então, assim, olha a quantidade de peças legais. E que não sai de moda, né, gente? É uma peça atemporal. Voltando a falar que, olha, mais um blazer. Um casaquinho aí. Eu sei que tem gente que ama. Eu tenho vários nesse estilo do meu guarda-roupas. Sabemos, gente, eu sou assim, a luz sincerona. Sabemos que não é o estilo de blazer que está se usando muito, né? Porque está se usando muito aí o blazer alongado. Mas você coloca isso aí com um shortinho, uma coisa assim. Fica super versátil e super legal. Uma blusa azul. Estou mostrando pra vocês aí também. Super diferente. Olha, mais uma camiseta aí, ó. Uma t-shirt pra você usar nos finais de semana. Ou o dia que você quiser. Eu vou dando as ideias pra vocês. Mas é o dia que você quiser. Achei uma camisa aí super legal. Nessa cor que eu não sei se é verde Tiffany ou se é azul Tiffany. Me deixem saber aí. Mas super arrumadinha. E é o que eu estou falando pra vocês, gente. Olha o monte de possibilidades que eu já mostrei pra vocês. Esse blazer aí, ó. Sem manga. É blazer, gente. Não sei o nome dessa blusa aí. Mas super diferente também. Tem gente que gosta, né? Precisa desse estilo pra trabalhar. Olha, eu vou confessar pra vocês. Esse casaquinho aí que eu estou mostrando pra vocês. Não é casaco. É estilo blazer também, né? É o blazer com a gola careca que eles falam, né? Eu só não peguei essa peça, gente. Porque eu tenho uma muito parecida com ela aqui em casa. Isso aí que vocês estão vendo não é mancha, tá? É tipo um pelinho que tem por cima. Essa blusa também eu fiquei querendo muito trazer pra casa. Só que como eu garimpei uma peça muito parecida com essa aí essa semana. Então eu resisti, tá? E não quis trazer pra casa. Porque assim, tem muitas peças muito parecidas. Nem sempre compensa, né, gente? Eu não sei se vocês pensam como eu. Esse vestido, gente, eu achei ele muito bonito. Só que eu falei assim, não. Eu tenho certeza que se eu laves vestido, eu não vou usar muito. Mas é um vestido, gente, nada mais, nada menos que... Amiga, não sei se vocês vão conseguir ver direito aí, olha. Mas é da MAC Plus, do Pay Bay. Gente, olha que coisa super arrumadinha. E eu já consigo montar um look com ele aí no meu pensamento, tá? Aí eu achei essa saia no Animal Print. Super bonita também. Muito diferente. A gente sabe que a Animal Print está bombando. Então você comprar, você garimpar uma peça dessa aí, gente, por menos de 5 reais. Nossa, meu Deus. É a sorte do dia. Achei essa bata aí. É uma chemise, né, gente? Vamos dizer assim? Que é uma chemise super diferente. Confesso que não é uma estampa assim que me agrada. Já usei muito estampa parecida com essa aí. Mas hoje não é uma estampa que me agrada. Mas eu achei super versátil também. Diferente, né? Aí eu peguei essa peça aí, que não vai dar pra vocês verem direito. Mas é um vestido preto, gente, básico. De alcinha. Então, assim, é aquele preto que se você precisar de usar aí, numa ocasião especial, mais uma opção pra vocês. Uma saia super fofa com detalhes em renda na cor rosê. Olha aí, eu dando todos os detalhes pra vocês. Uma camisete. Tem muita gente que precisa, né, de usar esse estilo de peça aí pra trabalhar ou pra uma entrevista de emprego. Super combina, né, gente? Uma peça aí também que dá pra você montar outros tipos de look. Essa peça aí, eu não sei se é cor selê que chama, gente. E nem deu pra vocês verem direito, né? Mas super bonitinho também, que eu amei. Aí eu estou mostrando pra vocês essa blusa, gente, super romântica. Super bonitinha no floral. Nossa, eu tenho certeza que assim, quem garimpar ela vai ter a grande sorte do dia. Porque ela estava muito fofa. Aí eu peguei essa outra peça pra mostrar pra vocês que vai servir aí uma pessoa maior. Eu gosto sempre de falar isso pra vocês também, tá, gente? Que esse bazar que eu frequento normalmente tem peças grandes, peças pequenas. Isso é tão bom, né? Aí eu achei essa t-shirt aí, olha, no veludo. Sabemos que veludo está bombando. Inclusive, olha, tendência pra vocês aí, né, gente? Pra uma pessoa aí mais pequenininha. Nossa, muito legal, gente. Eu sempre fico chocada nesses, é... Nesses bazares ou brechós que eu vou. Porque sempre eu consigo encontrar muitas peças legais e com muitas possibilidades para montar looks. Olha, eu achei essa peça bem diferentona também, tá? No super colorido. Fica bem bonito com jeans básico. E me conta uma coisa, você já se inscreveu aqui no canal? Olha, você precisa estar inscrito e principalmente ativar as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. Porque toda segunda tem tour por brechó ou bazar aqui no canal, tá? Essa t-shirt, gente, olha, na cor lilás, eu achei ela tão mimosa. Aí você paga dois, um real numa peça dessa, que inclusive é uma cor que está se usando muito. Então, você acaba bombando aí no dia a dia. Mais uma peça super arrumada, olha. Um vestido com detalhes em tule, no P&B. Então, você pega um vestido desse aí, amiga. Coloca um salto bloco, uma coisa assim, fica tão fofo. Mais uma camisete aí, gente. Pra quem precisa pra uma entrevista de emprego. Ou pra montar um look aí mais elegante no dia a dia. Também super vai combinar, né? Aí, nessa parte, gente, eu não consegui mostrar muita coisa pra vocês. Porque começaram a chegar muitas pessoas. Todos os brechós e bazares que eu costumo ir aos sábados. Eu gosto de ir bem cedinho, gente. Pra eu conseguir mostrar o máximo de peças pra vocês possíveis. Mas nem sempre é possível, porque acaba enchendo. E eu não posso ficar mostrando muito terceiros aqui no canal. Mas eu consegui mostrar essa peça pra vocês aí, bem arrumada, né? Na cor azul marinho. Então, assim, é uma peça que eu achei super legal. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Eu pedi até o Léo a câmera aí. Pra eu mostrar aí pra vocês. É exclusivamente os sapatos, gente. A parte dos sapatos. Comecei mostrando aí esse Vans. Inclusive, eu queria muito garimpar um tênis pra mim aí, gente. Mas eu já falei pra vocês que o meu número é muito difícil. Que eu uso 33. Tem alguns sapatos 34. Que podem me servir. Mas é muito difícil. Mas eu estou mostrando pra vocês aí alguns modelos, tá? Tinham sapatos aí a partir de 35. 35, 36, 37, 38. Então, assim, tinham bastantes modelinhos aí. Super legais. Eles estavam... Alguns modelos estavam mais sujinhos. Mas é aquela coisa. Você chega em casa, sabe? Dá aquela lavada bem boa. E acaba ficando novo, gente. Os sapatos estavam de 2 reais. Eu achei esse tênis aí super fofo. Fiquei presa nele, tá? Ai, eu acabei de lembrar. Tinha uma inscrita aqui do canal. Minha linda, se você estiver assistindo esse vídeo, um super beijo pra vocês. Eu sempre encontro, gente, inscritas do canal nesses bazares e brechós que eu frequento. Então, assim, super beijo pra vocês. Aí teve uma lindona que eu acabo encontrando ela de vez em quando. Que é a Tarsilu. Eu amo quando você fala que ficou presa na peça. Então, assim, um super beijo pra você, tá? Que eu nem sei o nome dela. Mas é isso. Fiquei presa nesse sapato. E tinha muitas pecinhas, assim, super legais. Sapatos que eu sei que super daria, assim, pra usar no dia a dia. Que bastava você fazer uma higienização legal quando chegar em casa, entendeu? Então, fica essa sugestão pra vocês aí também, tá, meninas? Pra vocês que são aqui da região. Olha, sapato, gente, infantil. Olha que lindo. Que coisa bonita, sabe? Assim, pra sua filha estudar. Sabemos, gente, que esses sapatos perdem muito rápido, né? Pra criança, principalmente. Então, é uma ótima oportunidade de garimpar. Eu não sei se eu deixei vocês tontas aí, mas tinham mais todos esses sapatos aí, tá? Que elas estavam arrumando, inclusive. Então, assim, gente, muita possibilidade. Muito sapato legal pra vocês garimparem. Oi, gente, eu acabei de chegar em casa, tá? Nossa, gente de Deus, Faz Bem Sorrir estava tão legal. Vocês viram a quantidade de coisas que eu consegui mostrar pra vocês. E olha, logo, logo, eles estarão de endereço novo. Então, principalmente pra vocês que estão aqui de Nova Serrana, quero muito mostrar pra vocês onde será, tá? O novo endereço do Faz Bem Sorrir. Na verdade, praticamente será o mesmo endereço. Elas só vão mudar para cima, tá? Então, eu estava esquecendo de deixar esse recado pra vocês. E achei muito importante contar pra vocês aqui. Porque esses vídeos, normalmente, eu faço dublados. Então, não sei se eu vou, às vezes, esquecer de falar aí no meio do vídeo. Então, por isso que eu achei importante vir aqui contar pra vocês no final. Gente, é muito importante que vocês deixem tal like aqui no canal. Porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. E se vocês são novos, se inscrevam também. Porque toda semana tenho vídeos novos aqui no canal relacionados a brechó e bazar. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Então, fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!